Eu vou dizer que o artista é bom se ele vira o papel Exatamente, então, nessa linha, assim, para as mulheres hoje, Fábio, vamos fazer o seguinte, ó Ah, eu vim aqui, amor, só pra me despedir E as últimas palavras desse nosso amor, você vai ter que ouvir E eu perdi de tanto amor, aí eu enlouqueci Um tempo de amar, assim que eu amei Pudendo confessar, aí foi que eu errei Vou chorar mais de uma vez Com a mulher do céu, meus Deus Vou chorar mais de uma vez A hora de dizer-te a Deus Dizer-te a Deus A saudade vai passar Por favor, meu bem Me deixe pelo menos A saudade vai passar Eu nada vou dizer Pelo astinção Chorar A saudade vai passar A saudade vai passar Eu nada vou dizer A saudade vai passar